Este Natal muda as tuas rotinas e vê-la as tetinas que é hora de reciclar. Podes criar os teus próprios presentes, molduras são deprimentes e o tio está a racionar. E o papel do embrulho da dor, apesar de tardar, pode ser reciclado. É para poder elogiar as mães que até 30 tens, mas tem muito significado. Os restos que só mandam ver o faz o novo menino para a noite de raiz. E não te esqueças que tens de reciclar, não me fazes voltar a 1990. Não sei, yo! Caixas de ovos, garrafas, ladas de grau. Mete no cupom de desentido o refrão, yo! Reciclo mais, reciclo mais, por mais memórias e mais netais. Reciclo mais, reciclo mais, por mais memórias e mais netais.